Cê foi perfeito e nunca deu atenção pra nós Largou na mão do caçado, o rap continuou na voz Governador do estado e o que fez pelos nossos Agora quer fazer campanha com nossos esforços? Aham, tá bom, só você quer ser esperto Achando mesmo que a gente ia ficar quieto Ou será que pensou que não tomaríamos ciência? Gente igual você, subestima a inteligência De quem carregava a caixa e pedia luz pros moradores Entera nas ladrinhas pra quebrada ter mais cores Nunca tivemos sua presença solene Engraçado porque lá sempre chegava a APM Pra reforma do som alto que fazia pensar Pra falar que era baderna, vou pra contraternizar Hoje tamo na TV, a imprensa se arreganha Agora é bonito ter rap na sua campanha A quanto tempo independente a gente faz acontecer E agora José, cê vem dizer que foi você Levamos rap pros lugares onde ninguém dá IV E agora José, cê vai dizer que foi você A quanto tempo independente a gente faz acontecer E agora José, cê vem dizer que foi você Levamos rap pros lugares onde ninguém dá IV E agora José, cê vai dizer que foi você Lembra do escola família? Tirando os moleque da rua? Se assumiu, o programa sumiu, será que não foi alguém sua? A cada ano que passa, burocratizam a cultura E seu pupilo corre militar na subprefeitura Isso atrasa o rap que cê diz da espaço Por isso evento em quebrada é cada vez mais escasso Tem fotos de resistência em alguns cantos de SP Que só vivem porque não dependem de você Cê tem nojo do nosso povo? Não finge que não Fácil querer ser bom moço, perto da eleição Tuas caras deve achar que a gente é otário Faz cara de cansaço, mas foi nosso outro trabalho Que é mérito pelo que a gente faz no CCJ Se toca rap e não se ilude, então anota Se tem show de rap lotado, eu reforço o coro E se aparecer lá, vai ser variado igual foi no show do criouro Há quanto tempo independente a gente faz acontecer E agora José, cê vem dizer que foi você Levamos rap pros lugares onde ninguém dá IV E agora José, cê vai dizer que foi você Há quanto tempo independente a gente faz acontecer E agora José, cê vem dizer que foi você Levamos rap pros lugares onde ninguém dá IV E agora José, cê vai dizer que foi você Levamos rap pros lugares onde ninguém dá IV E agora José, cê vai dizer que foi você Cê veio dizer que foi você Levamos o rap pros lugares onde ninguém tá em pé E agora José, cê vai dizer que foi você?